Gente, olha só que eu acabei de fazer um bolinho de goma Esse bolinho aqui é super indicado para quem não pode comer o ovo, né? Aqui não vai ovo, gente. Pela primeira vez eu fiz e deu certo Então o que é que eu tenho aqui, ó 240 gramas de goma 2 colheres de azeite de oliva 1 pitada de sal e 120 ml de água quente Gente, fica perfeito Olha só Que delícia Ah, lembrando que pode ficar mais sequinho, viu, gente? Mas eu gosto assim, ó Ele murchinho e amanhã vai estar mais delicioso Um cheiro Eau! Um cheiro de sal e amanhã vai estar mais delicioso Um cheiro de sal e amanhã vai estar mais delicioso